Banca de 38 reais. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você que dá pra alavancar uma banca baixa, uma banca de 38 reais. Vamos ganhar dinheiro com a banca super baixa numa estratégia mais simples possível. Você que é iniciante, assiste e aproveita esse vídeo. Vamos lá! Primeiro de tudo, qual estratégia a gente vai usar? A gente vai usar a estratégia do Impapá, que é uma das melhores estratégias que tem. É uma estratégia muito boa pra iniciante. Olha o nosso histórico aqui, tá lindo. Mas, primeiro de tudo, a gente vai ver se no gráfico essa estratégia do Impapá tá funcionando bem. Vamos ver como é que ela tá agora? Olha só, como é que funciona a estratégia? O gatilho dela, a gente pega e espera dois ímpares e vai pro próximo ímpa. Ou dois pares e vai pro próximo par. É simples. Olha só. 23 ímpa, 21 ímpa. Próximo, a gente entraria pro ímpa. Vitória. Depois, 33 ímpa, 15 ímpa. Próximo, a gente entraria pro ímpa. Outra vitória. Vamos ver agora. 14 pá, 6 pá. O próximo a gente entraria pra número pá. Vitória. Tá vendo? Vitória linda. 31 ímpa. Aqui deu pá, ou seja, a gente não entraria. Agora deu ímpa de novo, ou seja, a gente não entraria. Vamos ver se ele vai dar um ímpa agora? Vamos esperar? Vamos tentar alavancar essa banca de R$38,00 pra R$50,00, tá bom? De R$38,00 pra R$50,00. Vamos subindo devagar. Mostrando pra vocês. Muita gente tem aquela desculpa de achar que a minha banca é baixa, não consigo subir, não dá pra subir banca baixa. Galera, é óbvio que você com uma banca alta, com R$500,00 de banca, R$5.000,00 de banca, R$10.000,00 de banca, vai ser muito melhor pra você fazer o seu gerenciamento. Mas isso não quer dizer que não dá pra ganhar com banca baixa. A maioria das pessoas começa com banca baixa, sobe a banca baixa e depois administra a partir de lá. Ó, deu esse 11 aqui que é número ímpar, agora deu 8. 8 é número pá, ou seja, não vou entrar nada, porque ele tá intercalando em papá. Vou esperar dois pares ou dois ímpares. Vamos ver. 19, número ímpar, acabou de dar o 29, outro número ímpar. O que a gente vai fazer? Vai entrar pra ímpar. Aqui era pra gente estar com R$0,50, R$1,00 no máximo, bem devagarzinho. Mas vamos entrar com R$1,50, vamos entrar com R$1,50, que ainda é pouquinho. Ó, vamos entrar com R$1,50 pra odd, tá vendo? Odd, essa daqui, odd, é número ímpar e vem, é número pá. R$1,50 bem pouquinho, você tá falando... Cara, proporcionalmente à nossa banca, R$1,50 é um valor alto até. É um valor alto, proporcionalmente à banca. É claro que se você estiver com a banca... É como se você estivesse com a banca de R$360, R$370, tu estivesse entrando com o quê? Com R$15, entendeu? É um valor maneiro. O que a gente vai fazer? Ah, tá com esse delói, se der derrota... Pode acontecer de dar derrota, não tem problema nenhum. Se der derrota, a gente pode usar um gale, pode dar uma dobrada. Mas vocês viram que tá batendo... Ó, vitória, tá vendo? Vocês viram que tá batendo, tá tudo batendo vitória de primeira, tá tudo batendo vitória direto. Começamos com R$38, entendeu? Já estamos com R$39,7. Vamos esperar outra oportunidade agora? Vamos ver o que ele vai dar? Caraca, a gente esperou um tempão, mas ele acabou de dar dois pares seguidos. O que eu vou fazer? Vamos entrar com um pouquinho maior? R$2,5. Ainda no gerenciamento, tranquilo. Vou entrar pra par. Tá vendo? Olha isso. Ele deu ímpar, pá, ímpar, zerinho. Pá, ímpar, pá, ímpar, pá. Que isso? Ele intercalou muito, galera. Tem até uma estratégia, se vocês quiserem, eu vejo de trazer também pra intercalamento de um papá. Estaria até funcionando bem agora. Mas, de qualquer jeito, vamos entrar aqui por enquanto. Vamos seguir o nosso gatilho, seguir o nosso gerenciamento. Se não bater aqui, não tem problema nenhum. Vou dar aquela dobradinha. Vamos subindo até a gente chegar a R$50 com vocês, mostrando que tem como subir fácil, tranquilo. Uma banca ba... Já bateu de novo outra vitória. Gostosa, sim, direto. Mais R$5. Já estamos com R$42. Estamos chegando. Acabou de dar dois ímpares. Ai, será que eu entro com R$5 agora pra gente ir subindo igual a gente tá fazendo? Não, né? Não vamos fazer essa maluquice, não, né? Ai, meu Deus, ó. Entrei papá. Eita, entrei errado, meu Deus! Meu Deus! Era ímpar. Meu Deus! O que eu faço agora? Caraca, galerinha. Era ímpar, ó. Ímpar, ímpar. Era pra gente entrar pra outro ímpar. Só que a última vez a gente entrou papá e entrei papá. Não, agora vai dar loss. Loss no ímpar. Ou vai dar... Pô, agora se der certo a estratégia funcionar, eu perco. Se der errado a estratégia funcionar, não vai ter funcionado. Pá, ganhamos. Viu? Como até a gente... Prestou atenção? Como até a gente querendo errar no final, a gente acerta. Caraca. Mas o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou mudar e vou botar... Ganhamos esses R$2,50, mas vou botar esses R$2,50 pra ímpar de novo. Porque eu vou fingir como se a gente tivesse perdido. Entendeu? Ah, perdemos. Vamos fingir que a gente perdeu. Deu dois ímpares aqui. Essa não bateu como se a gente tivesse entrado num gale aqui. Numa maior. Botei pra R$2,50. Agora no ímpar. Agora vai bater o ímpar. Rupem os tambores. Caraca, doideira, hein? Vamos ver. Lembrando que a gente poderia estar protegendo o zerinho também. Botar um valor bem baixo. R$0,50 ou mínimo nos... Bateu? Ah, já bateu de novo. Tá vendo? Mesmo se a gente não tivesse perdido essa, tivesse entrado num gale nessa daqui, ia ser outra vitória perfeita. Outra vitória linda. Vocês estão vendo como a estratégia é boa? A gente nem precisou ficar dobrando, dobrando, fazendo maluquice nem nada. Olha o histórico. Olha o histórico. Isso é uma estratégia de verdade. Olha o histórico. Lindo, lindo, lindo. Vamos que vamos. Olha só. Ímpar, ímpar. Esse ímpar aqui foi ímpar dos outros, mas mesmo assim a gente vai entrar. Mesmo assim ele entra dentro da equação. Dois ímpares juntos. Não importa se foi vitória do outro ou não. Dois ímpares juntos. Eu vou entrar pra ímpar de novo. Vamos ver se vai pagar pra gente chegar a R$50. Começamos com R$50. Vai ser R$12 de lucro. Mais de 30% da nossa banca da maneira mais simples, fácil possível. Olha isso. Tudo vitória. Três vitórias, cinco vitórias, cinco vitórias, cinco vitórias. Lembrando que uma era pra ter dado derrota. Mas deu vitória no final. Galera, no final tudo dá certo. A gente poderia botar um dinheirinho a mais nesse zero. Ah, mentira. Já bateu outra vitória. Tá vendo como é que a estratégia é boa? Tá vendo como não precisa de estratégia muito complexa, maluquice, vizinho, far cálculo de lá, cálculo de cá. Essas maluquices não precisam. Começamos com R$38, terminando o vídeo com R$50. R$50 não, né? R$49,75 que é a mesma coisa. Pelo amor de Deus, galera. Se inscreve aqui embaixo no canal. Ativa a notificação. Se inscreve aqui na PlayPix pra você operar com a gente. Beijo.